. 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 Rafael, acabei de ter um péssimo atendimento pela senhorita, que é a tua colega de trabalho, tá certo? Eu acho assim, se você pedir essa porcaria de um suporte técnico, o suporte técnico tem que auxiliar exatamente num problema que eu tenho na internet. Sim. Concorda comigo? Independente de qual seja ele, eu tenho um problema de internet, se eu pago um suporte técnico, eu tenho que ter assistência técnica. Bom, vamos ver o problema que você está tendo. Tá. Não, não é independente de problema de suporte que eu esteja tendo, não. Se eu tiver um problema de acesso em conta, não encorte qual conta que seja. Mas eu estou com problema. E eu quero ter uma solução. Porque eu falo por um suporte que eu já pago o serviço. Eu já pago o serviço. Se não, detalhe, eu vou ligar para a empresa do senhor e falar assim, escuta, manda o pessoal, todo mundo de parte técnico embora, porque eles não querem atender o cliente. Vamos fazer o seguinte, fala o problema para mim, fica mais fácil. Isso, fica mais fácil. Eu não vou tentar não, porque o problema é um problema tolo. E não custa nada pegar e falar para o cliente, fala assim que tua conta vai funcionar normalmente. Já chega o transtorno que eu tive, vou só te falar o meu problema. Quarta-feira teve um problema de queda de energia. Está certo? Pagou seu modo e eu estava acertado em uma página de internet dos Correios. Simplesmente minha máquina perdi tudo o que eu tive. Perdi seis meses de projeto que eu tinha ali na minha máquina, que eu não tinha feito backup. Eu perdi um e-mail que eu estava escrevendo. Então, para você ver, o meu nível de e-mail está lá em cima, no alto. Entendeu? Para quem perdeu tudo isso de informação, está puto da vida. Perdi um monte de coisa, de programa que eu montei, de artes e tudo mais. Nos meus clientes, eu tive que ficar pedindo para ele. Pelo amor de Deus, me manda os programas. Agora eu estou precisando de uma porcaria, de uma ajuda do suporte, para reconfigurar a merda de uma conta de e-mail. Assim, primeiro a senhora está vindo e fala assim para mim. Ah, eu não posso fazer nada para o senhor, porque a mediatoria vai autorizar. Pelo inferno. Pelo inferno, uma coisa dessa. Eu estou tentando acessar a porcaria do meu e-mail do WIG, que eu tenho o e-mail do WIG e tenho o direito de usar. Porque ele é gráfico e eu tenho ele há muito mais tempo, mas depois da BIM chegar aqui em Osasco, antes de desistir a BIM, de ter via cabo à internet, eu já tinha o meu e-mail do WIG. Eu não vou parar de usar o meu e-mail do WIG por causa da BIM. Eu quero continuar com a minha conta bonitinha da BIM, porque todos os atributos me conhecem por esse e-mail. E eu tenho o suporte, eu quero que esse suporte me atenda. Aconteça no que eu precisar. Conversa por aí. Eu estou com um problema no SMTT e no POP do WIG, que eu estou tentando. Eu recebo meus e-mails, mas os meus e-mails não vão. E eu não vou usar o e-mail da BIM para enviar meu e-mail. Eu quero falar do WIG, porque eu já sempre quis ele. Bom, o problema é o seguinte. O único suporte que eu posso dar, serão os produtos da BIM de Nath. Então, quer dizer... Meu querido, olha, eu estou com um problema... Aqui está lhe dizendo suporte técnico. Suporte técnico eu entendo como isso. Inclusive isso. Inclusive isso. Configuração dos meus e-mails. Inclusive isso. Inclusive isso. Quando eu basta no teu vendedor de tempo, na minha casa vendendo essa porcaria de provedor de vocês, ele me ofereceu suporte técnico. Ele me ofereceu suporte técnico. Ele me ofereceu suporte técnico. Isso é propaganda enganada do teu vendedor aqui na hora de vender, ele dá até a bunda para mim. Tá? E aí na hora de ser atendido, vocês me põem no arco. Não é por aí não. Estou com um problema no meu copo e três e SMTP de protocolo. Informação ao servidor. Eu gostaria de você me orientar aqui. Eu preciso fazer para o meu e-mail voltar a funcionar normal pelo cabo do seu vendedor. Porque se eu conectar a linha telefônica, do jeito que está configurado aqui, eu busco o e-mail e mando o e-mail. Você tem certeza disso? Eu sou capaz de pegar meu carro e eu pego você, pegar você no meu carro e fazer para cá e mostrar para o senhor. Eu mostro para o senhor. Eu provo o que eu estou lhe falando. Eu provo o que eu estou lhe falando. Só que o atendimento da vinda está péssimo. Está péssimo. Assim que você atende cliente, não. Cliente, você tem que estender o tapete vermelho para ele e chupar o saco dele. Porque ele é cliente, ele paga o seu salário no final do mês. Indiretamente ou não. Cliente, a gente tem que estender o tapete vermelho, abraçar, tratar com todo carinho do mundo. Não ficar facando a porrada, não. Vocês estão pensando o quê? Vocês podem sair chutando em todo mundo? Amanhã vocês estão sendo desempregados, meu filho. Bom, senhor, mas nessa parte eu não tenho como ajudar. Puta, como vocês são filha da puta, bicho. Vocês sabem como é a configuração e vocês vão me falar. Vocês sabem como configurar essa merda para o dia a cabo aqui? Vocês não querem falar. Bom, senhor, eu não posso estar ajudando na configuração de outro e-mail que não seja a banknet. Meu querido, eu estou com problema por causa da sua banknet. A sua banknet. Deixa eu pensar o meu e-mail aí. Eu preciso saber qual a configuração que eu coloco aqui no servidor de e-mail pop e do SMTP. Qual o que eu coloco aqui? É, eu só tenho a configuração do e-mail da banknet. E qual é essa configuração dessa buceta desse e-mail? Já perdi a paciência com você, cavaleiro. Bom, vou passar então a configuração do e-mail da banknet. Passa essa porra logo! Passa logo essa merda. Você está aí para isso. Você ganhou uma merda de salário exatamente para isso. Para atender a gente mal. Empresinha do caralho essa de vocês, hein? É propina na prefeitura? Tem que receber meu salão na prefeitura aqui do PT também ou não? Você está no meio de botar das propinas do PT também ou não? Tem o meu salão e está na conta, campeão? Deve entrar, né? Deve ter muita propina lá no PT, lá. Para poder operar com um empezinha sem vergonha como é de vocês. Tem político, policial nessa bolsa aí que eu tenho. Pensa que eu sou idiota, não. Não pensa que eu sou idiota, não. Não nasci antes, não. Qual é a configuração? Você vai querer a configuração do e-mail da banknet, né? Eu quero a configuração de pop-up, meu amigo. Qual é a configuração de pop-up teu? Olha, o que eu vou te passar não tem nada a ver com ele, tá? Meu amigo, vai tomar no seu filho e passa logo essa porra. Como que é? Passa logo essa merda. Alô? 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 O que eu falo? É o Fernando Supervisor do Suporte. Agora o Supervisor apareceu? Agora o Supervisor apareceu? Eu estou sendo mal tratado dentro dessa p... Agora o Supervisor apareceu? Não, na verdade... Eu quero uma reunião com o Presidente da sua empresa. Eu quero uma reunião com o Presidente da sua empresa. Eu quero uma reunião com os políticos que autorizaram a operação da vinda aqui em Odasco. Eu quero uma reunião. Alô? Alô? Vocês me tiraram no sério? Quem sabe com o que vocês estão falando? Olha, deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu ver se acalmar. Eu vou... Eu vou...